Vou fazer uma trollagem agora pra você, seu palmo cu Você nem sabe Quer ver? Vamos ver qual vai ser a tua reação Quer ver? É nóis, quer ver? E aqui estamos na casa do Xuribás, Xurigato Salamandria E ele está muito cozido, sim, ele está muito cozido Olha a cara da feição da minha rola do caralho Minha mulher muito brava, que nem o satanás esse diabo aí Salvo O que nós viemos fazer aqui, Hardy, hoje? Mano, nossa, diabo Vai dormir? Não, não Não, volta embora Oi, Day Oi Ai, que lindo Depois de 20 anos sem se ver Eu te falei do céu, Hardy Ah, minha da puta Deixa eu ver, deixa eu falar um barco aqui Ah, tá Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Está meio estranho Está meio estranho Está meio estranho Está mais ou está? 30% Olha aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, mas isso aí Vamos ver Vamos ver Acho que tem wouldn't Going to be O que é que eu levo, gente, o pôr de janela, o whisky tá na ponta, mano, tá? Está no pé. De repente, acho que você ia ver e fica mais suave. Beleza? Acho assim. Mas se eu chegar, a mãe está aqui, mas vamos fazer a volta. Oi, tudo bom? Vem. Olha só. Eu vou gelar aqui. Vocês vão ficar aí no canto. Vamos aí. Ô, Fred. Porra. Toda vida eu peço pra você, você nunca pede no vídeo. Onde você foi nessa merda? O dia inteiro desligava. E agora eu preciso atender ali e você... Vai, vai. Relaxa. Porra, foda, meu. Calma, meu. Meu, tenho que falar uma coisa pra ti. Vai, vai. Não, não, não. Não, é assim. Você com a unidade de burrados e tal. Vai. Puta, é foda, cara. Tem que falar faz tempo. Sabe como é que é o pai, né? Eu não sou pai. Não é pai. E aí é assim, cara. Pô, é, faz dia, velho. Semana atrás, velho. Já tenho que falar com a minha tia e meu papo é reto. Vou ter que falar. Manda, manda para ele. Não dá nada. Pô, ele tem hora melhor que isso. Tem que aproveitar agora, cara. Eu tô... Pai, peraí. Você fica de porra. Tá dando então? Tem que falar assim. Eu tô seco, não. Tô não brincando agora, velho. Eu sei que não é. 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 Nossa, pai, você enrolou demais, Tico. Agora fala o que você quer falar. Agora fala o que você quer falar. Paiadinha. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala o que você quer falar pra ele. Esquenta o cabelo, esquenta o cabelo. Arroja, arroja. Arroja, arroja. Porra, o que você fez, amor? Eu me batirei, sabe por quê? A gente tem assassina pra me se troxar. Eu, 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 eu... O pai vai passar vocês com o nome dele. É, eu moro lá. É, eu moro lá. Vamos lá pro cartelão, vamos arrumar o supernome. A partir de hoje... Não, arrumar o supernome não. A partir de hoje... A partir de hoje... A partir de hoje... São Morelho, cara. Próximo Lorelho, cartório. É, eu moro lá. É, eu moro lá. Mas eu vou te falar. Aquele não me pega, aquele não me pega. Eu, cara... Mano, eu sinto o cheiro da minha tia. É, eu vou te pegar aqui, né? É, eu vou te pegar aqui, ó. Cara, eu não sei. Mano, cara, olha demais. Eu, nunca. Ele pode estar. Cara, ele podia... Mano, ele podia... Olha, que engraçado desse aqui. Tá, claro. Mas o cara que faz Nice, aqui. Toma a mão, mas toma uma. Olha, cara. Oi... Eu amo demais, mas preferido... Ah, esse cara, ele fica aqui... Resposta, tem suspensão... Não, vai, não tem com a nossa cara ainda. Sobre tanto que a gente consiga. Não, não consiga na porra nenhuma. Pega essa. Ah, hein? Não. Não, não. Que, que, que... Não, mas será que ele tá pedindo casamento também? Que, meu Deus do céu! Mas eu vou me falar! Eu podia ser agente da gente! Gente, eu sei que era uma mentira! Eu já sei! Depois ele chegou! Opa! Opa! Tá meio estranho! Então, jamais você vai traçar a Dona Cleide desse jeito! Mas jamais eu saio! Mas não é uma risadona! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Pronto, dá um salve! Uhul! É ae! É ae! É ae! O dinheiro vem e vai! E a gente sabe isso! A coisa mais importante na vida são sempre as pessoas que estão aqui! É aquilo! Tchau! 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 Tchau!